Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo Oi, estou aqui pra comprar a casa nova, é a casa nova Então vamos lá gente, tá bom? Ai, comprei, comprei, nossa, comprei minha casa nova Vamos ver como é que ela é por dentro, né? Ah, fazia Eu quero mostrar umas coisas pra você, olha que legal Se você não quiser umas casas que você comprou, só vim aqui, entrar aqui e tu vai entrar na tua casa e todos os móveis Legal, né gente? Eu vou tirar todos os móveis da minha casa pra colocar nessa casa É Eu vou tirar todos os móveis Só vim aqui colocar nessa casa, tá gente? Então vamos lá, né? Colocar os móveis Vem aqui, colocar aqui Entrar Tira isso daqui Tira isso Tira isso 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 Vamos lá Bora que Vamos aí Isso 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 daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui Isso daqui, tá Isso aí aqui pra ficar mais fácil Me tirar aqui no banheiro Isso daqui Papel higiênico, pedra Aqui, aqui Aqui e aqui Tá, gente Coloca aqui Olha, gente Tô colocando aqui Quer dizer, eu tô tirando aqui os móveis Tirei todos os móveis Deixa eu ver No quarto não tem nada Na sala nada Na cozinha nada E no banheiro nada Então vamos colocar isso na próxima casa Essa aqui é a nossa casa Agora Calma Pistei todo o meu dinheiro só pra fazer isso Então vamos lá Olha o que Tem uma coisinha pra ir no segundo andar Primeiro, segundo Primeiro, segundo Que legal Aqui a entrada Vou colocar um tapete Na entrada A sala vai ser aqui Acho que vai acabar por aqui Acho que vai acabar por aqui A gente vai ter que fazer os móveis, né Aqui Na televisão Aqui a televisão Calma Acho que vou colocar um pouquinho mais Pra frente, né Não Mas não é muito pra frente, né Né, seu maluco Calma Virei Ai Agora eu consigo fazer essa aqui Tá, gente Então vamos lá Coloca isso, ó Aqui Coloca isso bem aqui Aqui Ai Meu quarto vai ser onde? Ah, meu quarto vai ser aqui Eu acho Eu acho que os quartos vão ser em cima Aqui vai ser a sala de cinema Depois eu vou pegar um dinheiro Comprar essa televisão Ai, ai, ganhei mais dinheiro Gente Depois eu coloco o sofá de volta Depois eu coloco esse sofá, tá Deixa eu ver Esse lugar Acho que aqui vai ser a cozinha, tá, gente Vamos ouvir isso na cozinha Isso daqui Isso aqui E esse fogão aqui Não sei como que sai Não sei como que usa Não sei como que usa Só sei que tá certo Eu acho que tá certo, né Então vamos lá, gente Geladeira Vem aqui Outra geladeira Pra aqui no lado Isso daqui Aqui Agora a mesa nova que eu ganhei Jogo Fazendo corrida Então vamos colocar, né Aqui 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 a outra ok ok Então, eu acho que... Aqui é sala de cinema. Aqui é um local que eu vou colocar mesmas. Quer dizer, cadeiras. Estive muito apertado lá dentro. Tem essas cadeiras para olhar o filme. Dá para passar? Deixa eu ver, calma. Eu entro aqui, calma. Dá. Aqui vai ter umas cadeiras. E filme. O que é? Um filme. Deixa eu sair daqui pelo menos, né gente? Ui, 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 ui. Vou ficar aqui embaixo da escada. Então, vamos continuar. Vamos lá. Acho que o primeiro andar já está pronto, né? É. Segundo andar. Nossa. Ah, é. Desce. Parede. Qual é a parede que eu coloquei na outra casa? Preciso ver. Aqui. Isso daqui. Deixa eu ver. Tá. Parede. Deixa eu ver. O chão. Tá, gente. Deixa eu ver aqui para a minha casa nova. E aqui. Colocar as coisas certas agora. O chão. O chão. O chão da cruzinha também. A ver se é assim no entorno. Pode ser. Desce daqui. Vai ser assim. E assim. Vai ser assim. E assim. Nossa. Que maneiro. Essa parte aqui. O chão vai ser. De pé. Não. Vai ser do meu quarto. Acho que eu tenho que comprar umas coisinhas baratinhas, né gente? Calma. 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 Eu estou limpa. Agora sim ele está foda. Por fora. Eu sei aqui, no chão, e a parede vai ser no chão. Tá pronto, tá aqui em baixo, lá em cima. Primeiro eu vou colocar as cores. É assim, e o chão vai ser rosa. É assim, boa. Ok. É assim, e esse daqui vai ser, deixa eu achar uma cor bonita. Ó, combina. Gastei dinheiro, mas combinou. Ok. A cor vai ser, o chão vai ser, esse daqui. A parede vai ser, desse daqui. Deixa eu encorçar meu nariz. Aqui fora. Hum, então vamos achar aqui. Eu recém acordei, gente. Então, aqui. O que que é isso? O que que eu posso colocar? O que que eu posso colocar? Aqui. Aqui. E show. Aqui. Nossa, fica foda. Falta esse lugar aqui. Ok, eu vou fazer isso. A parede. Comprou uma parede nova. Tipo essa. Não, essa não. Essa. Um pedaço de arroz também. Agora eu vou deixar... E aqui eu vou colocar arroz. E o chão... E o chão... E o chão vai ser de rosa. Mas não tem chão rosa. Ai, tá. Tá aqui. Chão rosa e... Aqui. Chão azul. Legal, né? E eu gastei dinheiro. E vou comprar mais coisas. Agora eu vou ver melhor. Meu Diniz. Hihihi. 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 Tá. Terminamos de colocar cor. Então, no próximo vídeo, eu vou ter um monte de dinheiro. E vou comprar mais coisas. Para mostrar para vocês. Então, tchau gente. Tchau. Espero que vocês tenham se inscrevido no canal. Deixado o like. E ligado o sininho. Tchau.